Pessoal, a gente tá tomando o café da manhã aqui no Lâbua. É impressionante o tanto de comida que tem. A gente tem umas seis sessões mais ou menos de comida, tem de tudo. Tem o bacon, eles fazem na hora, assim, grelhado, no carvão mesmo, a salsicha. Tem doce, tem salgado, tem tudo que é tipo de suco. É praticamente uma refeição mesmo, né? Você pode almoçar e não vai ter falta de nada aqui. São várias opções, a gente não sabe nem por onde a gente começar. É sensacional o café da manhã aqui, compensa demais. E aí E aí E aí E aí E aí